O meu assunto é com Deus, Ele me prometeu e vai realizar E eu não vou sair daqui não, até ouvir Ele falar Ora, sei que o Senhor não demora, enquanto o Seu povo ora Tem anjos de Deus ouvindo a história Glória, confiando e dando glória Renovado, dando glória Hoje eu não vou embora Sem a minha promessa